Esse aí sou eu, esse é meu colega Levi e esse aqui é meu irmão Tassilho, nós fomos repostos do Milan por uma temporada, ele jogava de meio de campo, volante e eu zagueiro. Pensa em um trio que jogava bem e éramos seguros, viu, ali um ajudando o outro, ó, eu cabeludo e agora, né, mas nós a chuteira dos craques, ó, ó, e passava nada. Vamos lá, curte, compartilhe e segue nós, indica o que vocês acharem, hein. Obrigado. 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 Obrigado.